Eu sou Laércio Zamborlin, engenheiro agrônomo, com mestrado na área de microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e tenho doutorado na área de fitopatologia na Universidade da Flórida. Também fiz vários pós-doutorados na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, na Universidade de Davis, na Califórnia, também cursos na Europa e em várias instituições. O curso que nós estamos introduzindo é um curso moderno, onde vamos ensinar os avanços no manejo integrado de pragas. Pragas, aqui compreendendo doenças de plantas, insetos, pragas e ácaros e plantas invasoras e, na última parte, tecnologia de aplicação de defensivos. As culturas que vamos estudar ou propor seriam as culturas agrícolas e as culturas florestais. Legenda Adriana Zanotto